Bateu no meu peito uma saudade Lembranças do meu velho pai Aquele sentante de um homem que veio Uma manhã do meu pai Imagina a minha mente que não sai Ai como eu queria voltar ao passado Pra ter o meu velho de novo ao meu lado E ouvir as palavras que sempre eu acho dele Os cabelos brancos e os poços cansados Ele semblante de um homem honrar Aquele momento que veio